Olê, olê, o cafajeste tá falando mexicano, bebê Lamba, sai Joga a mão pra cima aí, que delícia Vem, vem O cafajeste da lampada chegou, bebê Lamba, sai Coisa pull, coisa cana, coisa cordão, coisa burruca, coisa motão Coisa cochon, coisa lapin, coisa racon Coisa fun Coisa fun Coisa fun Reca, deixa a peré Vem, vem Chamei ela pro paredão Deita pra no popodão Pontei ela na posição Pense no trem Inchadão Deixa a peré Reca, deixa a peré Reca, deixa a peré Reca, deixa a peré Reca, fica tu Reca, fica tu Que delícia Que delícia, mulher Ai, que maravilha Lamba, sai Bebê Coisa cuna Coisa cochona Vem, vem Vamos falar na língua do povo Vamos falar na língua do povão Deixa a peré Reca, 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 masai Que delícia de lambada é essa rapaz